A repressão a crimes de vandalismo e furto no cemitério municipal passará a ter um novo aliado. A Prefeitura de Arceburgo, em parceria com a Polícia Militar e com o CEP, instalará câmeras de vídeo monitoramento no cemitério municipal. A ação tem o objetivo de coibir atos de vandalismo e furtos no local. Os equipamentos, todos em alta definição, já estão sendo adquiridos e o monitoramento será feito pela Polícia Militar. As câmeras permitirão detectar movimentos mesmo em pontos com total escuridão e em meio a chuvas e eventos climáticos adversos. Com certa regularidade, a Polícia Militar do Estado de São Paulo e de outras cidades mineiras vizinhas de Arceburgo têm recorrido às imagens de segurança da rodovia para a investigação de crimes nessas cidades.